Olá gente, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, tudo das 8 às 18. Hoje eu vou compartilhar com vocês todos os meus produtos preferidos para a limpeza do porcelanato, então vamos lá. Bem, vocês sabem que o meu piso é porcelanato, eu acho lindo, maravilhoso, aquela coisa tipo, parece uma coisa fina, lindo. Porém, eu demorei muito a me acostumar com ele. Antes de morar nesse apartamento, o meu outro apartamento era laminado, amava. Agora, mas assim, o porcelanato eu demorei para me acostumar, mas agora que eu já peguei o jeito, a gente já se entendeu, acho uma maravilha e tranquilo, né? Minha única queixa quanto ao meu porcelanato é que ele é muito claro, né? Ele é liso, não tem nada de estampa, nada de nada. Então assim, caiu um cabelo, amiga, ele fica lá, cabelo, 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 piscando, né? Mas enfim, aqui no canal já tem um vídeo de uma misturinha maravilhosa e incrível, que foi a coisa que mais me salvou assim no início, né? Eu vou deixar o link dessa misturinha aqui embaixo, então assista, tá? É uma misturinha de detergente, álcool e água, bem simples, mas que super funciona para o porcelanato. Mas assim, né? A gente vai testando outros produtos, enfim, então vim compartilhar esses favoritos que na verdade quase virou uma coletânea, porque tem muito produto, mas são os que eu mais gostei mesmo. Eu já testei vários e separei aqui para vocês os que mais funcionaram aqui para mim, para vocês também testarem aí. Então é bom que tem uma infinidade de produtos, porque aí você vai ver qual melhor se adequa aí para a sua casa, né? Então deixa eu dizer que porcelanato é um piso muito delicado, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca no porcelanato, para ele não perder o brilho, para não riscar, para não perder, ter uma camada de proteção, porcelanato, enfim, gente, assim, confesso a vocês que, por exemplo, eu uso muita misturinha com álcool. O álcool, teoricamente, não é algo recomendado para o porcelanato. Eu faço aqui em casa pela minha conta e risco e não vi problema até agora. Já faz quatro anos que eu moro nesse apartamento e para mim aqui pelo menos está tudo ok, tá? Então, assim, é importante eu falar isso. Tem alguns produtos aqui que podem ser mais agressivos, mas eu uso por minha conta e risco, como eu disse, e para mim aqui está tranquilo, tá? Mas sempre faço o teste aí na sua casa, tá amiga? Faz aquele testinho naquele lugar que ninguém vai ver, porque se der algum problema você não vai vir aqui brigar comigo. O primeiro produto, e esse é um produto muito, muito, muito maravilhoso, que eu amo e que eu acho prático, incrível e tudo mais, vou rasgar a sardinha para o produto mesmo, que é esse limpador a seco aqui da Durato Limpadores. Eu não sei, espero que esteja dando para ver aí, porque eu estou aqui, a luz aqui está um pouco, bate aqui, reflete na câmera, mas acho que deu para vocês verem aí. Eu gosto muito dos produtos da Durato, porque quando eu fiz a pós-obra aqui em casa, assim, tinha cimento, tinta, no porcelanato, foi bem difícil. Então eu comprei os produtos da Durato específicos para pós-obra e para porcelanato e foi o que me salvou, né? Esse limpador a seco aqui da Durato é um produto concentrado e ele vem, você compra, vem com esse spray aqui. Esse produto que está aqui nesse spray não é esse, tá? É um limpa vidros, inclusive da Durato também, porque eu acabei usando para essa finalidade. Porque, assim, você pode usar, quando você compra o kit, você vai diluir o produto com água nesse spray aqui, tá? Como eu não uso spray porque eu tenho o Mop Spray, vocês que me acompanham no canal sabem, então eu acabo já colocando o produto aqui, tá? Diluído em água no Mop Spray, que super facilita. Mas quem não tem o Mop Spray vai poder espirrar aqui com o borrifador que já vem quando você compra o produto e passar o pano aí tranquilamente, né? Gente, esse produto é muito bom, principalmente usando aqui com o Mop Spray, é super rápido aqui a limpeza em casa. Você vai diluir de acordo com a necessidade da sua limpeza. Mais leve, mais pesada. Aqui, como eu uso essa limpeza para o dia a dia, rende muito isso aqui. Ele vai ter um valor diferente de produtos aí que a gente está acostumada a comprar para piso, mas, gente, dura muito porque você vai diluindo conforme a sua necessidade, né? E, assim, é um produto também que você não precisa pôr muita coisa. Se você pôr muito produto, você vai manchar o porcelanato, tá? Então é pouco produto mesmo e já dá um resultado e ele tem um cheirinho muito bom. E, assim, pelo menos aqui em casa eu sinto que é um cheirinho que ainda fica por um tempo, sabe? Não some rápido. E o outro que eu uso para o dia a dia também, pode ser aqui, ó, esse Veja ou até mesmo Pinho Sol de lavanda, tá? Esse meu aqui está fechado, mas eu já usei aqui algumas vezes em casa com esse cheirinho. E, assim, sim, tinha um produto roxo, não é um produto específico para porcelanato. Eu sei disso tudo, mas no porcelanato menos é mais, sabe? Então quanto menos produto você usar, mais resultado você vai ter. Então, assim, às vezes eu diluo muito pouco desse produtinho aqui em bastante água e passo, sabe? Também. Então, assim, foi uma coisa que aqui funcionou, não ficou manchado. Lembre-se sempre de usar pouco produto. E, para mim aqui foi tranquilo, mas também faço o teste aí na sua casa, tá, amiga? Para não manchar essa porcelanato. Mas fica aquele cheirinho gostoso. Às vezes quando eu quero variar... Ai, gente, eu fico cheirando porque eu adoro, tá? Muito bom esse Veja Lavanda. Lavanda não é um dos meus cheiros preferidos, confesso. Mas esse Veja Lavanda é muito cheirosinho. E, às vezes, eu uso, sim, aqui, quando eu quero deixar um cheirinho ou diferente na casa, né? Eu acabo diluindo bastante em água e passo aqui ou com um Mop spray ou com um Mop giratório que eu tenho. Quem me acompanha aqui no canal sabe, já tem resenha, inclusive, dele. E eu gosto bastante também. Agora, vamos para uma limpeza mais tchan, assim, né? Quando eu lavo aqui o porcelanato, já tem vídeo aqui no canal também mostrando como é que eu lavo aqui com os móveis mesmo, né? Porque, às vezes, aqui na varanda, quando vocês fazem churrasco, fazem alguma coisa, não adianta só passar pano. Tem que lavar e esfregar o porcelanato. Eu gosto muito de usar esse Lava Roupas mesmo, da Mambiju, que é de coco. Ele fica um cheirinho muito bom, gente. Muito bom mesmo. Amo cheirinho de coco. Obviamente, vou ter que abrir para sentir a fragrância. Ai, gente, é muito bom. Amo coco. Então, eu gosto bastante. Eu acho que ele é delicado, né? Você também não precisa pôr um monte de produto, gente. É, tipo, menos que metade da tampinha, assim, você coloca na água e passa. Às vezes, eu coloco um pouquinho, um pinguinho de vinho clorogel, mas é muito pouco porque o cloro é agressivo para o porcelanato. Como eu estou dizendo para vocês, estou compartilhando as coisas que eu faço aqui, mas, teoricamente, não é a coisa mais indicada para o porcelanato. Mas, às vezes, eu uso para dar uma reforçada no rejunte, sabe? E eu gosto, sabe? Mas esse aqui, para lavar, às vezes, é o que eu mais gosto mesmo. E é aquele de lava-roupas mesmo, tá, gente? Bom biju de coco. Um outro produto que eu testei e gostei também foi esse Ato, uma nova linha também, que é da marca Durato. Ele tem esse galãozinho que vem com 2 litros, mas ele rende até 100 litros, dependendo da limpeza, tá? É o mesmo esquema aqui, você vai diluir, para limpeza diária, você dilui 100ml de produto em 5 litros de água. E para limpeza leve, é uma parte do produto para 9 partes de água. Então, assim, rende bastante. Ele tem um cheiro cítrico, assim, mais de laranja. Particularmente, eu não sou fã desse cheiro cítrico, assim, de laranja. Mas esse aqui é bem suave mesmo, sabe? Se fosse mais forte, assim, eu não ia gostar tanto. Mas ele é muito bom também, às vezes, quando você quer fazer uma limpeza mais pesada, por mais que aqui está limpeza diária, né, ele limpa bem também. Agora, um outro que também é dessa linha de produtos concentrados, que você pode diluir aí o produto de acordo com a limpeza que você quer, leve, média ou pesada, é esse aqui da Ecoville, esse é o Maximus, para mármores e granitos. E ele tem alto poder de removedor, para remover sujeiras pesadas. Gaguejei tudo, né, minha gente? É para remover sujeiras pesadas. E ele é para mármores e granitos, obviamente, para porcelanato também. Ele tem um cheirinho mais suave também. Deixa eu até aqui lembrar, tentar mostrar o cheiro. É, ele tem um cheirinho mais suave. É, ele rende até 20 litros. E, assim, para limpeza pesada, sabe, assim, aqui em casa, pelo menos, eu gosto muito de, eu faço a limpeza diária, né, com algumas desses produtos que eu mostrei para vocês. E a limpeza pesada, assim, às vezes para lavar, quando eu não lavo com um bom biju ali de coco, eu gosto de passar esse produto específico, assim, para porcelanato, para realmente, sabe, tirar toda a sujeira, assim. Eu faço, pelo menos, umas duas vezes ao ano, uma limpeza mais pesada, assim, no porcelanato. E eu gosto de usar, daí, esses produtos mais potentes, realmente, para tirar qualquer sujeirinha, sabe? Porque, às vezes, no dia a dia, a limpeza do dia a dia ajuda, né? Mas, às vezes, vai ficando aquele cantinho mais sujo, aquela coisinha mais suja. Então, esses produtos mais concentrados aqui acabam ajudando nesse quesito. E, daí, eu faço uma limpeza mais pesada, assim, duas vezes ao ano aqui em casa, né? Então, esse produto aqui da Ecoville, ele é muito bom. Gosto bastante, já testei também, gostei do resultado. E, por isso, que ele está aqui neste ranking de produtos para vocês. E é isso, gente. O vídeo de hoje, eu vim compartilhar esses meus produtos preferidos, que foram testados e aprovados. Já testei outros que não deram certo para mim, ficou manchado, odeio. Gente, tem coisa que me irrita, é mancha no porcelanato, quando você terminou de limpar a casa, sabe? Então, todos esses daqui, usando em pequena quantidade, não mancham, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tem muitas opções aí para vocês testarem na casa de vocês, ver qual o melhor que funciona. Deixa o seu gostei aqui embaixo para mim. Se inscreva no canal e eu espero encontrar com vocês no próximo vídeo. Um beijo e até mais.